Bala, 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 bala. A vítima tinha travado uma luta corporal com um dos assaltantes no momento que ele acabou baleado. Foi tentar impedir, né? O cara tem que tentar impedir de levar o que é dele, mas acaba dessa maneira. Por pouco, esse idoso não morreu. Wilson Gioni vai trazer todos os detalhes aqui na tela da grandona. Vamos ver. Um idoso de 72 anos, identificado como Antônio, foi abordado por dois indivíduos armados em seu estabelecimento comercial. Seu Antônio tem um depósito de bebida. Foi quando, na noite de hoje, dois indivíduos chegaram em um veículo. Um desceu e foi em direção ao seu Antônio. Ele chegou, inclusive, a travar uma luta corporal com um dos indivíduos. Foi quando o outro desceu, já armado, e efetuou um disparo que foi direto para a perna do seu Antônio. De imediato, ele caiu. Os criminosos ainda conseguiram levar um relógio do seu Antônio. Em seguida, saíram em disparada. Foi quando a esposa do seu Antônio, desesperada, pediu ajuda para quem passava na rua. Ela trouxe o seu Antônio até a UPA do Promorá. Aqui, os profissionais médicos e também a polícia militar. Que logo, de imediato, conseguiram acionar uma viatura e foram até o local. Até o momento, ninguém foi preso. Eu fui pegar um gelo. Quando eu estou pegando o gelo, que a porta estava aberta, o gelo chegou e me pegou por trás. Dois. Mas só um que estava lá comigo, o outro estava dentro do carro. Certo. Quando eu me agarrei com ele lá, que ele se soltou de mim, ele correu. Quando ele correu, eu corri atrás dele. Quando eu cheguei no posto, o outro me atirou. Bom, e aí, atirou quantas vezes? Só um. Uma vez? Só um. O senhor chegou a reagir, não? Não, eu me agarrei com ele. Você tem um deles? Um deles, mas o outro estava armado e o outro me atirou. O senhor tem um depósito de bebidas, no caso? É, bem aqui ao lado. Levaram o que do senhor? Só o relógio e cria o ouro. O ouro. O senhor vem de ouro? Não, mas eu gosto de ser... Eu já fui assaltado lá com ouro. O senhor pode usar joias. Isso. E aí, já tinha sido assaltado uma vez. Isso. E aí, levaram apenas dessa vez... Só o relógio. O relógio. Aí, o cara travou realmente uma luta com os caras porque não queria entregar o bem dele, né? O cara gosta de ouro. A prioridade que ele elege é... Eu gosto de ouro. Isso aqui eu vou usar, mas não pode mais usar. Você não pode sair na rua com ouro. Relógio de ouro, cordão de ouro, anel de ouro. Você não pode sair com nada. Cuceira de ouro. Porque os caras estão num ponto para levar. Infelizmente, é uma triste realidade que a gente vive hoje a nível de Brasil, não é? O estado do Piauí. A polícia está trabalhando, mas... Bandido tem demais. Bandido tem demais, 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 demais. Vamos com a oração.